Sou da base do governo Hollenberg, apoio quando ele acerta, mas sou independente para dizer o que penso. No momento desse que o Brasil está vivendo a crise, o desemprego, a vida mais difícil a cada dia, o governo Hollenberg vem e aumenta em até 50% a passagem do ônibus, multiplica por 3 a refeição num restaurante comunitário e aumenta de 2 para 10 reais a entrada do zoológico. Justo quando a vida piora é que ele aumenta o ônibus, a comida e a diversão de quem mais precisa. Quando meu pai Roriz criou um restaurante comunitário, ele pôs um preço simbólico, um real, que foi mantido aí por 14 anos. O restaurante comunitário que o povo chama até hoje de Rorizão não é para dar lucro, é uma obrigação social com que o governo tem que arcar. É assim no mundo inteiro. Não é justo que para sair de uma crise financeira o governo precise lançar mão de um dinheiro já minguado e contado do povo, ou tirar o prato de comida ou a única distração dos que mais precisam.